E até sexta-feira, a Universidade Estadual de Maringá, a UEM, recebe o Paraná Faz Ciência 2024. A expectativa é reunir 35 mil pessoas. Todas as instituições estaduais de ensino superior do Estado marcam presença na feira e a Universidade Estadual de Londrina é uma delas. Por isso, a nossa parceira, a TV UEL, foi conferir de perto as novidades dessa edição. Olha só! Uma estrutura gigante para receber um público grandioso. A UEM está de portas abertas para o setor científico do Estado. O principal local de encontro é a tenda da Mostra Interativa de Ciência, Tecnologia e Inovação. São aproximadamente 4.500 metros quadrados que abrigam 50 estandes de instituições parceiras e da própria UEM. É uma satisfação poder receber toda a comunidade do nosso Estado, comunidade acadêmica, científica, a que faz também extensão, que são os projetos que diretamente impactam a vida da população. Neste ano, a UEL participa da feira com 10 projetos de diferentes centros de estudos e de 9 áreas temáticas. Entre os que chamaram a atenção dos visitantes está o FAB-HU, com as peças de impressão 3D utilizadas no ambiente hospitalar. O Museu Histórico de Londrina, órgão suplementar da UEL, também ocupa um estande, evidenciando o trabalho de ensino, pesquisa e extensão. Acho que o fundamental é a gente pensar a possibilidade de nessa integração entre as instituições de ensino superior que produzem ciência, produzem conhecimento, criarem espaços para que isso seja divulgado. Acho que esse é o grande objetivo do Paraná Faz Ciência, é mostrar para a sociedade aquilo que de melhor nós fazemos, porque nós lidamos efetivamente com a produção do conhecimento, lidamos com a formação, lidamos com a ação extensionista. O Paraná Faz Ciência é realizado anualmente com o objetivo de popularizar a ciência. Em cada edição, uma universidade estadual do Paraná é anfitriando o evento. No próximo ano, os reitores já escolheram, será a Unicentro a sede, então também aquela região do estado, a região central do estado, a Unicentro, se tornará mais conhecida e toda aquela região poderá conhecer melhor a UEM, a UEL, a todas as nossas universidades estaduais, que irão participar desta feira também, deste evento no ano que vem.